Fala galera do Maromba Neste Clube, tudo bem com vocês? Aécio Keynes aqui na área, nesse vídeo aqui, treino de peito e costas do Scano Para você garotinha e garotinha que quer desenvolver aí seu peitoral Que quer desenvolver suas costas, quer ficar igual o pecado do orgulho do leão Então fica ligado nesse vídeo, se inscreve, curte, compartilha Maromba Neste Clube, é nóis! Galera, esse vídeo aqui, eu não vou colocar a edição porque eu não estou em casa Mas esse vídeo aqui está bem legal, fiz um circuito muito irado para trabalhar membros superiores Costas e peitoral, o Scano é gigante Esse treino aqui não é o treino que vai fazer você ficar grandão Você tem que treinar todos os dias, tem que pegar muito pesado para realmente desenvolver o corpo daquele cara Beleza? Então vamos nessa, sem enrolação 10 minutos de exercício, 30 segundos de exercício, 30 segundos de descanso Pois o circuito vai ter 10 minutos, então vai ser um treino bem intenso, um treino bem hardcore Eu estou perdendo meus poneses aqui, que está ficando meio dublado Então, para as meninas que querem fazer esse treino aqui, vocês podem fazer adaptações Eu vou usar essa estrutura aqui para fazer o treino de costas barra australiana É um treinamento bem legal para quem quer começar a desenvolver barra, certo? Se você não tiver essa estrutura aqui, você pode usar cadeiras Duas cadeiras, um cabozinho de vassoura, beleza? Bem apoiado, segura bem direitinho, que dá certo fazer esse exercício As flexões, se você não conseguir fazer do jeito tradicional, você pode fazer de joelhos Ou então você pode adaptar e fazer aqui também, beleza? Não tem desculpa, você vai fazer esse treino junto comigo agora Não vou falar muito, porque esse vídeo não tem edição Então vamos nessa, 10 minutos Recomendo você fazer pelo menos aí, dois circuitos desse aqui, beleza? Então vamos começar logo o exercício com barra australiana Que fica a cara tronada, certo? Aqui ó Puxando para o meio do peito 30 segundos Se você não conseguir fazer assim Eu vou mostrar na outra repetição Uma adaptação Tá? Puxando para o meio do peito Descansou O descanso vai ser um descansativo A gente vai fazer polichinelo Se você quiser melhorar mais seu fôlego Você pode também descansar, ficar paradinho No meu caso aqui, eu vou fazer um circuito bem intenso Bem radicório mesmo Para despertar logo o poder do meu 30 segundos Pegada assim ó 30 segundos Meio do peito Descansou 30 segundos de descanso Descanso ativo Polichinelo Se você não conseguir fazer polichinelo Você pode também fazer abdominal Tá valendo Na segunda metade Do circuito vai ser abdominal Mais uma sequência de barro australiano Com essa pegada aqui Tá? 30 segundos Pode fazer devagar Concentrando o músculo Puxando no meio do peitoral Você pode fazer assim ó Press Facilita mais Vamos fazer Três pronadas Agora a gente vai fazer Flexão de braço Tradicional Polichinelo Afasta bem os braços Trabalha peito Descansou 30 segundos de descanso Uma Polichinelo Polichinelo E nos descansam Eu vou deixar na descrição Aqui O formato desse treino Quem quiser anotar também Nos comentários Eu fixo lá Resistência aqui é do cara Quem não consegue fazer assim Pode fazer de joelhos Não tem problema Assim ó Cadê o sol pra me ajudar? Descansou Metade do circuito Já terminado Agora a gente vai voltar Pra barra australiana Só que agora a gente vai fazer Com essa pegada aqui ó Certo? Agora é essa aqui ó Supinada Puxa pro meio do peito Se não conseguir fazer Pode fazer assim ó Vai ficar mais leve Descansou 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 Abra o terminal Agora sozinho Parece pra mim eu te dar sozinho Tem que fazer assim ó Que isso é vigilante Esqueço aqui, abdão lá. com essa pegada aqui meio do peito você pode dobrar as pernas vai ficar mais fácil eu não vou parar já parei dois vezes eu vou fazer esse treino até o final você fica só você está? tá aí, você está me jogando você está aí eu estou com o esquerdo 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 Próximo exercício Flexão Se não conseguir fazer desse jeito Faz joelhos Abre bem os braços Vem a força do soco Descansou Abdominal Vamos, meus queridos nerds Até o final A última Abre bem os braços Flexão Tchau Tchau. Cara. Eu já tentei fazer esse vídeo três vezes. Então eu tô extremamente cansado. Mas esse treino tá muito legal. Tudo pra trabalhar peito, como pra trabalhar costas, como pra melhorar a tua resistência. Esse treino tá bem legal, tá bem legal mesmo. Galera, eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo aqui. Peço humildemente que vocês compartilhem, ajudem o canal. Tô fazendo de tudo pra manter vídeos sempre, toda semana. Esse treino aqui foi um treino que não teve edição. Eu tô sem meu PC, mas eu queria fazer o vídeo. Queria entregar conteúdo pra vocês. E quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que tá apoiando. A galera que tá compartilhando. Que tá comentando. Que tá me seguindo no Instagram. A galera que é membro do canal. Quero mandar um alô especial. Pro Sérgio, Paulo Marques, Tanguili, Robson, Vitor, Vitor Smith. A toda a galera que tá aí sendo membro. A você que não tem condições, mas tá ajudando também. Muito obrigado de coração mesmo. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Compartilha com todos os seus amigos. Deixe o like. Ative o sininho. E muito obrigado a todos. De coração. É nóis. Valeu e tchau.